Bom dia a todos, que bom ter vocês aqui comigo para a leitura da Sagrada Escritura. Estamos vendo, começamos ontem, a carta de São Paulo aos Gábatas, e como é uma carta pequena, hoje nós vamos terminar de ver nesse segundo dia, a partir hoje do capítulo 4. Então, vamos à leitura. Explico-me, enquanto o verdadeiro é menor, e nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando menores, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos de Deus é que Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho, que crama, Abba, Pai. Já não és escravo, mas fívio, e se és fívio, então também herdeiro por Deus. Outrora, é certo, desconhecendo a Deus, servis aos que na realidade não são deuses. Agora, porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos rudimentos fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-se a ele? Observais dias, meses, estações e anos. Temo que os meus esforços entre vós tenham sido em vão. Irmãos, sede como eu, pois também eu me tornei como vós. Não tenho nenhum motivo de queixa contra vós. Estáis lembrados de como eu estava doente quando, pela primeira vez, vos preguei o Evangelho, e fui para vós uma provação. Por causa do meu corpo. Mas nem por isso me desprezastes nem rejeitastes. Antes me acolhestes como o enviado de Deus, como Cristo Jesus. Onde está agora aquele vosso entusiasmo? Aseguro-vos que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos para me dar. Tornei-me, acaso, vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Eles vos testemunham amizade com má intenção e querem separar-vos de mim para captar a vossa amizade. É maravilhoso receber demonstrações de boa amizade, mas que sejam em todas as circunstâncias, e não somente quando estou convosco. Filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formato em vós, que me dera estar agora convosco, para descobrir o tom que convém à minha linguagem, visto que eu me encontro extremamente perplexo a vosso respeito. Dizei-me, vós que quereis estar sujeitos a uma lei. Não ouvis a lei? A escritura diz que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O da escrava, filho da natureza, e o da livre, filho da promessa. Nestes fatos há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as duas avianças, uma a do monte Sinai, que gera para a escravidão. É Agar. O monte Sinai está na Arábia. Corresponde à Jerusalém atual, mas é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Porque está escrito, Alegra-te, ó estéreo, que não davas a vós. Rejubila e canta tu que não tinhas dores de parto, pois são mais numerosos os filhos da abandonada do que daquela que tem marido. Como Isaac, irmãos, vós sois filhos da promessa. Como naquele tempo o filho da natureza perseguia o filho da promessa, o mesmo se dá hoje. O que diz, porém, a escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim da que é livre. As notas do capítulo 4, versículo 3. Os rudimentos do mundo designam provavelmente os astros, cujos movimentos submetidos a estes elementos, durante a sua mentoria, os pagãos eram seus escravos por natureza. 10. Observais. Observai as festas do calendário judaico e que vavia a dar um passo atrás, e, por assim dizer, voltar às superstições pagãs que distinguiam entre os dias propícios e dias nefastos. 12. Sede como eu. O sentido. Eu tenho abandonado, por vosso, amor, como se eu fosse um pagão, a observância mosaica às quais eu estava obrigado como judeu, também vós deveis renunciar a elas. 13. Conforme outra explicação. Foi em consequência de uma doença que me impopilizou em vossa casa que eu vos vevei a boa nova. O 23. Filhos da natureza. Nada houve de sobrenatural no nascimento de Ismael, filho de Abraão e Agar. 24. Uma alegoria. O apóstolo não pretende dar uma prova, que a viagem já foi dada no princípio do capítulo 3, mas apresenta apenas uma harmonia do plano de Deus, que desde o Antigo Testamento tratou alguns dos seus descendentes de Abraão como filhos privilegiados e outros como escravos. O cristão deve considerar-se como pertencendo à linha dos filhos livres. E o 25. O Sinai na Arábia. Os árabes são tidos como descendentes de Agar. Isso sugere que a aviança do Sinai gerava a escravatura. Capítulo 5. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao julgo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos declaro. Se vos circuncidardes de nada, vos servirá a Cristo. E atesto novamente a todo homem que se circuncidar, ele está obrigado a observar toda a lei. Já estáis separados de Cristo. Vós que procurais a justificação pela lei. Decaístes da graça. Quanto a nós, é espiritualmente da fé que aguardamos a justiça esperada. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Correis, bens. Quem, pois, vos cortou os passos para não obedecerdes a verdade? Esta sugestão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento me veda toda a massa. Tenho confiança no Senhor e a vosso respeito, que, de maneira alguma, o dareis de sentir. Portanto, quem vos perturbar responderá por isso, seja quem for. Se é verdade, irmãos, que ainda prego a circuncisão, por que, então, sou perseguido? Assim, o escândalo da cruz teria cessado. Oxalá, acabem por mutilar-se os que vos inquietam. Vós, irmãos, fossem chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazeis-vos servos uns dos outros pela caridade. Porque toda a lei se encerra num só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vós mordeis e vos devorais, veja que não acabeis por vos destruir uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque o desejo da carne se opõe aos do Espírito, e estes o da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que querereis. Se, porém, vos deixais seguir pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias, e outras coisas semelhantes. Dessas coisas, vos previndo como já vos preveni, os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e as concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de inveja entre vós. O capítulo 5 só tem uma nota, no 12, mutilar-se, como o sacerdote decibere, conforme outra interpretação, que eles sejam cortados. Capítulo 6 Irmãos, se alguém for surpreendido de uma falta, vós que sois animados pelo Espírito, admoestai-o em espírito de mansidão, e tem cuidado de ti mesmo, para que não caias também em tentação. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine o seu procedimento. Então poderá glorificar-se do que lhe pertence, e não do que pertence a outro, pois cada um deve carregar o seu próprio fardo. Aquele que recebe a catequese da palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não vos enganeis, de neus não se zomba. O que o homem semeia, isto mesmo couverá. Quem semeia na carne, na carne couverá a corrupção, e quem semeia no Espírito, do Espírito couverá a vida eterna. Não vos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo couveremos, se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. Vede com que tamanho de letras vos escrevo, de próprio punho. Os que vos obrigam à circuncisão são homens que se querem pôr, só para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem os próprios circuncisos observam a lei. E se fazem questão de que vos mandeis circuncidar, é para terem motivo de se gloriarem na vossa carne. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, porque a circuncisão e a incircuncisão de nada valem, mas sim a nova criatura. A todos que seguirem essas regras, a paz e a misericórdia, assim como ao Israel de Deus. De hora em diante, ninguém me moleste, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso Espírito, irmãos. Amém. O 6, ele não tem notas. Então, assim que nós avisamos hoje, a leitura da Carta de São Paulo aos Gábatas, a partir de amanhã, começaremos a leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Agradeço você que me acompanhou até aqui, nessa leitura. E fora esses vídeos, da leitura da Bíblia, que nós temos todas as 7 horas da manhã, temos mais 3 vídeos diários aqui no canal. Nós temos, na virada do dia, um vídeo que fala a respeito do santo do dia, às 7 horas da leitura da Bíblia, às 9 horas o santo terço, e às 19 horas comentários a respeito de um livro que eu vi e comento com vocês, principalmente assuntos espirituais, assuntos da igreja, mas também, uma vez ou outra, nós comentamos sobre alguns assuntos diversos. Agradeço você, tenha um bom dia, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.